Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história Testemunho ocular Testemunho ocular Testemunho ocular da história As sirenes tocaram, as rádios avisaram Que era pra correr As pessoas assustadas e mal informadas Puseram a fugir sem saber do que O jornal, o rádio, a televisão Todos os meios de comunicação Neles estava estampado O rosto de medo da população Escute! Testemunho ocular Pôr e o SV Escute! Testemunho ocular Pôr e o SV Escute! Testemunho ocular Pôr e o M.S.P. M.S.P. Testemunho ocular Testemunho ocular M.S.P. M.S.P. Registrando no mundo de cima do muro Estava um cinegrafista Armador Abismado com a cena terrível A coisa mais bizarra Que um dia em sua vida Ele já gravou Escute! Testemunho ocular Pôr e o M.S.P. 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 Testemunho ocular M.S.P. Escute! Testemunho ocular Pôr e o M.S.P. 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 Seguravam tudo o que havia pela frente Dor, medo, angústia, revolta Lágrimas na fuga dos inocentes Alguns correndo pra sua casa Pensando em que ser num bom lugar Para se salvar Outros desesperados Mas não com aquele fato E sim pelo fato de não ter Aonde morar O problema todo acontecendo E o povo do privilegiado Didi a TV Assistindo a tudo aquilo M.S.P. M.S.P. Hindo à doa Com a família numa boa Se deliciavam com aquele agito Escutem! Policom, em Gacipe Escutem! Policom, em Gacipe Escutem! Policom, em Gacipe Escutem! Policom, em Gacipe Escutem! Escutem!